Certa vez o filósofo Luiz Felipe Pondé disse Desconfie de gente boazinha demais Apesar dessa frase ser contemporânea, Karl Denk, lá no começo do século XX, é a prova de que, além de ser atemporal, ela pode ser a mais pura verdade. Aparentemente inofensivo, Denk esbanjava a caridade, doando refeições quentinhas para pessoas sem teto da cidade. Era músico da igreja, pessoa respeitada e admirada pelos moradores. No entanto, no meio desse falso véu de bondade, ele também assassinava os mesmos desabrigados que dizia proteger. E, como um autêntico psicopata, vendia cintos e alimentos feitos a partir de suas vítimas. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, e hoje vamos conhecer a mórbida história de um dos maiores serial killers do século XX, um cruel assassino que desossava e enlatava suas vítimas. Mas antes de iniciar o vídeo, aquele recadinho básico que vocês já sabem, né? Então, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixe um like no vídeo, porque por mais chato que seja pedir isso, é fundamental para a divulgação dos vídeos aqui do Área 52. Fechado? Então, vamos aos fatos. Pouco se sabe sobre os anos iniciais da vida de Denk. Até mesmo a data e o local de seu nascimento são controversos. Algumas fontes falam que ele teria nascido em 1860, outras, no entanto, em 1870. Para marcarmos o início da trajetória, vamos considerar que Kohl se mudou para a pequena cidade de Minsterberg, no antigo reino da Prússia, hoje Giembitsa, na Polônia, aos 10 anos de idade. Denk teve uma infância não muito fora do comum, apesar de apresentar comportamentos que, talvez, podem significar pontos importantes na sua vida adulta. Mas é só uma suposição. Em suma, ele era uma criança cabisbaixa que falava baixo e vagarosamente. Em contraponto, aos 12 anos, teve uma atitude no mínimo inusitada, para não dizer explosiva, considerando suas características mais mansas. Denk abandonou a escola e saiu da casa dos pais e acabou arrumando um emprego como ajudante de jardineiro. Foi o típico fugir de casa. Como eu tinha dito no início, nesse ponto, temos uma lacuna na história, voltando a ter relatos a partir da vida adulta de Kohl. Apesar disso, podemos pontuar aqui que a família de Kohl era de agricultores respeitados e ricos. E quando Denk tinha quase 30 anos, com o falecimento de seu pai, acabou herdando um bom pedaço dessa riqueza. Os negócios da família ficaram por conta de seu irmão mais velho. E Kohl, com sua parte da herança, investiu em suas próprias terras. Foi uma tentativa frustrada de se tornar agricultor. Depois disso, o rapaz vendeu a propriedade e comprou uma casa de dois andares em Giembitsa, supostamente localizada onde hoje se situa a rua Stauova. Ao lado da casa, Kohl alugava uma pequena loja. E é nesse ponto que sua vida de comerciante se inicia. Kohl Denk, em seu mercadinho, vendia um pouco de tudo. suspensórios, cadarço de couro, cintos e alimentos. Outro item negociado eram potes do que ele apresentava como carne de porco em conserva. Mas antes de falarmos sobre os tais porcos em conserva e afins, para entender melhor suas ações, vamos voltar a alguns detalhes da vida adulta do bom homem. Um exemplo clássico de pessoa normal, Denk era músico da igreja da cidade, um tocador de órgão respeitado e admirado pelos fiéis e moradores da cidade. Enfim, um cara que, na aparência, era um membro comunitário dotado de todos os predicados dignos de um exemplo. Talvez um reflexo de suas características meigas de infância, mas, assim como o órgão que ele tocava, além dos acordes maiores e alegres, sua alma guardava, em verdade, notas dissonantes como característica principal. Uma verdadeira marcha fúnebre composta por um psicopata. Como veremos adiante, Cole era literalmente um lobo em pele de cordeiro. As vítimas de Cole eram moradores de rua. Ao que consta, mais de 30 deles nunca mais foram vistos depois da hospedagem de Denk. No começo dos anos de 1920, a Alemanha enfrentava uma grave crise econômica, o que, consequentemente, acabou aumentando o número de moradores de rua. Um prato cheio para o assassino. Essa crise, inclusive, fez com que Denk vendesse sua casa e comprasse um apartamento, igualmente próximo ao seu comércio. E foi lá que seu ciclo sombrio de crimes começou e também terminou. Seu modus operandi era, por meio de seu falso nobre coração, oferecer abrigo aos moradores de rua, geralmente viajantes que estavam de passagem. Mal sabiam eles que, depois do aceite, virariam produtos da loja de cal. Ninguém nunca suspeitou das latas de carne de porco em conserva. Ainda mais em meio à inflação exorbitante que o país enfrentava, muita escassez de comida, sem falar no histórico exemplar do sujeito que as vendia. Não havia motivo para qualquer questionamento. O assassino processava os corpos antes de enlatá-los e vendê-los. Os cintos de couro, cadarços e suspensórios, ao que tudo indica, também eram de origem humana, ou seja, das vítimas de Denk. Mas, felizmente, em 21 de dezembro de 1924, o verdadeiro Carl Denk foi finalmente descoberto e seu ciclo perturbador de assassinatos teve fim. Naquele fatídico dia, um vizinho ouviu gritos vindos da casa do serial killer. Um homem correu para verificar o que estava acontecendo quando viu um jovem cambaleando, todo ensanguentado, com a mão na cabeça, que sangrava muito. O vizinho chegou a ouvir do homem ferido antes dele desmaiar que Papa Denk, como o assassino também era conhecido, tinha o atacado com um machado. O vizinho do agressor foi rapidamente à delegacia e contou o ocorrido. A princípio, as autoridades da pequena cidade não acreditaram, pois o homem acusado era uma pessoa de bom coração. mas, de ofício, foram à casa de Carl e, confirmando a denúncia, levaram-no sob custódia. No interrogatório, usando de sua boa fama, o serial killer confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Disse que o sujeito, que era um mendigo, tinha tentado invadir sua casa. Mas, pouco tempo depois, ainda preso, certo de que seus atrozes crimes seriam descobertos e ele não sairia impune, enforcou-se em sua cela, com uma corda feita por um lençol. A casa de Denk foi revistada na véspera de Natal daquele ano e os detalhes perturbadores foram descritos por um médico legista do Instituto de Medicina Legal de Breslau. Eu vou tentar resumir aqui de um jeito menos pesado, se é que é possível, pois os detalhes são bem assustadores. Assim que entraram, os investigadores sentiram cheiro de vinagre, substância comum nos rituais de conservação e decapagem que o assassino realizava. As evidências de um dos mais terríveis episódios de assassinatos em série da história estavam por todos os lados. No armário, os oficiais encontraram várias roupas sujas de sangue. Fragmentos de carne humana estavam em um barril de madeira com uma solução salina. Além disso, naquele cenário fétido e sombrio, foram encontrados também os potes de conserva e pilhas e mais pilhas de ossos. Aquelas, obviamente, não eram ossadas de porcos. Já, sobre a venda da carne humana, vale ressaltar que a polícia nunca confirmou que Call chegou realmente a fazer isso. Mas, a probabilidade é grande. Outra tese afirma que Call apenas comia e servia a carne humana a outras pessoas. Pois é, uma mórbida história clássica de serial killer, não? Obduzidos, essa foi a história de Call Denk, um dos maiores serial killers do século XX. Se por acaso eu deixei passar algum detalhe relevante e você já conhecia o caso, quiser contribuir, use o espaço aí dos comentários, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e... até o próximo vídeo.